Bora sim bora, bora bora É um passinho diferente Ela nem liga pro que o povo fala Essa aí tem personalidade Só anda de bota e nem ensaia Ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí A danada quer só se divertir Vem provocando o compassinho debochado E deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Bora sim bora, bora bora Ela nem liga pro que o povo fala Essa aí tem personalidade Só anda de bota e nem ensaia Ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí A danada quer só se divertir Vem provocando o compassinho debochado E deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo E tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota foi me envolvendo O sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota foi me envolvendo O sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Foi lá no piseiro que eu te conheci Olhando pra você Você olhando pra mim Numa noite perfeita Dividimos uma cerveja O clima rolando Te chamo pra dançar Falou no teu ouvido Vamos sair desse bar Então você me beija Foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa Por favor, me esqueça Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora É muito sofrimento, papá Foi lá no piseiro que eu te conheci Olhando pra você Você olhando pra mim Numa noite perfeita Dividimos uma cerveja O clima rolando Te chamo pra dançar Falou no teu ouvido Vamos sair desse bar Então você me beija Foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa Por favor, me esqueça Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora? Por que você foi embora? Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre, mas tá sempre só Sempre só De tanto apanhar um dia Na saudade eu dou um nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre, mas tá sempre só Sempre só De tanto apanhar um dia Na saudade eu dou um nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor E tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor Ao vivo Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota fui me envolvendo O sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota fui me envolvendo O sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade E tome amor, e tome amor Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Taca um chupão no pescoço E tá falando que foi de soro Foi de soro, foi de soro Foi de soro E a pré-faculdade foi parar no leiro-mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Taca um chupão no pescoço E tá falando que foi de soro Foi de soro, foi de soro E a pré-faculdade foi parar no leiro-mato Ô Nayara Taca um chupão no pescoço E tá falando que foi de soro Foi de soro, foi de soro E a pré-faculdade foi parar no meio-do-mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Obrigado, meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais uma do Sorosão Pra tocar no paredão Soroi, Robério Show, papai Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Foi lá no piseiro que eu te conheci Olhando pra você Você olhando pra mim Numa noite perfeita Dividimos uma cerveja O clima rolando Te chamo pra dançar Falo no teu ouvido Vamos sair desse bar Então você me beija Foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa Por favor, me esqueça Por que você foi embora? Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Porque você foi embora, porque você foi embora Vaqueiro também chora, vaqueiro também chora É muito sofrimento papá Foi lá no piseiro que eu te conheci Olhando pra você, você olhando pra mim Numa noite perfeita, dividimos uma cerveja O clima rolando, te chamo pra dançar Falo no teu ouvido, vamos sair desse bar Então você me beija, foi amor a noite inteira E quando acordo no quarto de motel Você escreveu no pedaço de papel Me deixa, por favor me esqueça Porque você foi embora, porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora, porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Veio dar valor depois que me perdeu Segue seu destino agora quem não quer sou eu Encontrei outra pessoa Que me faz feliz, que me faz feliz Quem mandou você no canal Que eu tenha oferecido a minha ausência O tempo me fez enxergar quem era você de verdade Só me fez sofrer de amor pela metade Veio me procurar, fico no nariz E volta pro passado porque foi lá que eu te quis Agora só ficou sonhando pra ficar comigo Você virou a página e eu queimei o livro Veio me procurar Quebrou o nariz E volta pro passado porque foi lá que eu te quis Agora só ficou sonhando pra ficar comigo Você virou a página e eu queimei o livro O veio dá valor depois que me perdeu Segue seu destino agora quem não quer sou eu Encontrei outra pessoa Que me faz feliz, que me faz feliz Que me faz feliz, que me faz feliz Que me faz feliz, que me faz feliz E aí E aí Que me faz feliz, que me faz feliz 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 Que me faz feliz, que me faz feliz, que me faz feliz Que me faz feliz, que me faz feliz E aí Que me faz feliz, que me faz feliz 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 Que me faz feliz Que me faz feliz Que me faz feliz Que me faz feliz, que me faz feliz Que me faz feliz